E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Mago dos memes e dos recortes, Pablo Marçal foi enfeitiçado pelo próprio feitiço no debate da TV Cultura. Privado pelas artimanhas do sorteio de trocar farpas com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, mais bem postos nas pesquisas, esmerou-se nas provocações ao quinto colocado, insinuando que José Luiz da Atena seria estuprador. Alvo de uma cadeirada, passou a administrar a agressão com método. Foi engolido pela esperteza. Primeiro, Marçal esboçou a intenção de permanecer no debate após a expulsão de da Atena. Chegou a esticar a troca de ofensas com seu agressor no intervalo comercial. De repente, em conversa com assessores, optou por refugiar-se nas redes sociais, seu habitat natural. Deixou-se filmar no interior de uma ambulância e no leito do Hospital Sírio-Libanês. Exibiu as imagens na internet, em meio à tese segundo a qual a cadeirada seria uma repetição dos atentados sofridos por Bolsonaro em 2018 e Donald Trump há pouco mais de dois meses. Num dos vídeos que postou, Marçal exibia uma pulseira verde no pulso. O adereço identifica pacientes sem gravidade. De madrugada, enviou mensagem para o WhatsApp de da Atena. Nela, escreveu O marketing da cadeirada foi pulverizado num boletim divulgado pelo Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira. Marçal sofreu traumatismo na região do tórax, à direita, e no pulso direito, sem maiores complicações associadas, informou o hospital, dando alta ao candidato. Percebendo que havia micado o plano de migrar da posição de encrenqueiro profissional para de vítima, Marçal recalibrou rapidamente o discurso. Em entrevista, retomou a retórica belicosa. Queixou-se da falta de solidariedade dos adversários. Às vésperas de um novo debate, que será levado ao ar pela Rede TV e pelo UOL, na manhã desta terça-feira, Marçal declarou-se pronto para a guerra. Aprendeu da pior maneira um velho ensinamento de Tancredo Neves. A esperteza, quando é muita, engole o dono. Boa noite.